Boa noite, boa noite pessoal, boa noite público, boa noite Wagoners, se tem Wagoners que estão assistindo esse primeiro evento da série AI is coming, desenvolve habilidades técnicas, se preparam para a chegada da IA. Eu estou hoje com a Carla, nossa querida professora de desenvolvimento web, eu sou Chloe, campus manager do Rio de Janeiro e bootcamp manager também no campus de Rio de Janeiro. Belga, já deixou claro que esse sotaque estranho, eu faço o meu melhor, mas tem coisas que a gente não consegue desfazer, né? Eu já estou vendo que tem mensagens no chat, boa noite Leonardo, aproveitem desse chat, por favor, não deixem esse chat morto não, eu vou, antes de deixar a Carla começar o workshop, eu estou querendo compartilhar uma apresentação que eu preparei com amor para vocês, particularmente para quem não conhece ainda o Wagon, não sabe qual é o nosso trabalho, eu acredito que todo mundo está vendo a minha tela agora, me confirma, no caso, Carla me confirma que ela está ouvindo. Estou vendo sua tela, está tudo certo. Ótimo, então eu estou iniciando hoje com a Carla o primeiro evento de uma série de eventos gratuitos para você desenvolver habilidades técnicas, que vai ser por nível. Hoje o assunto é sobre construir uma landing page em duas horas, que é considerado o nível um da sua jornada para você ficar totalmente pronto para a chegada de AI. Então, hoje o primeiro evento, seja muito bem-vindos. Quem quiser participar todos, também possível, vai ser nesse mesmo horário, sete da noite, nessa mesma plataforma. Para quem não conhece o Wagon, para quem não sabe qual é o nosso trabalho aqui. Somos líder em treinamentos imersivos no mercado da tecnologia desde 2013. Essa data é pelo primeiro Wagon que foi lançado lá em Paris. Estamos no Brasil desde 2016, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Temos esses dois campos. A nossa proposta é acompanhar trabalhadores e também pessoas interessadas em se formar em carreira tech ou transicionar, adquirindo habilidades tecnológicas específicas. Como eu falei, o assunto de hoje é relacionado a desenvolvimento web, mas vão ter outros níveis da sua jornada que serão envolvidos com outros temas, como ciência de dados, análise de dados, machine learning, etc, etc. Mas isso é para os outros dias. No Wagon, a gente disponibiliza nos seus cursos, tanto presencial nos seus campos, tanto online. e no formato intensivo, o meio período para quem trabalha, o Seforma. Temos campos ao redor do mundo, em quase todos os continentes. Na América Latina, temos cinco. E ao redor do mundo, essa slide deve ser atualizada, porque chegamos a 45 campos ao redor do mundo, que agrega uma comunidade de mais de 25 mil formados com a gente. Muita gente mesmo. Os nossos bootcamps, que eu já apresentei brevemente para vocês, são desenvolvimento web, ciência de dados e análise de dados, todos disponíveis nesses formatos apresentados lá por cima. A nossa metodologia é um professor por cada sete alunos. O foco é botado no acompanhamento que vocês podem receber dentro do curso. Vocês aprendem fazendo, foco botado na prática, para sair do curso, que é de 400 horas. Então, mais ou menos, um ano de centro de adaptação na faculdade, resumindo em o três meses, o seis meses, dependendo, dois e meia, três. O seis meses, dependendo do formato que você escolhe, você se forma, é um desses três. Um desses três, área pronto para conquistar o mercado de trabalho. Como eu falei, professores disponíveis para suporte, um para cada sete alunos. Vocês saem do bootcamp com prática e com portfólio, com projetos em portfólio, que é muito importante na hora de buscar emprego. E eu acho que eu já passei por tudo. Uma pequena palavra sobre os seus serviços de carreira. Vocês beneficiam de um sistema de treinamento para garantir a sua melhor chance em termos de empregabilidade. Isso passa por mentores individuais, sobre o seu perfil, o seu currículo. Você beneficia também de uma rede de contratação com post regular de propostas de emprego. E, obviamente, um acesso vitalício a todo o conteúdo do Lovagon. Isso também inclui o serviço de carreira. As empresas que contaram os seus graduados, só um hint. Eu fico à disposição no chat para responder todas as suas perguntas sobre o Lovagon e as nossas propostas de curso. E eu vou deixar agora a Carla começar o assunto de hoje, que é sobre desenvolver uma landing page em menos de duas horas. Eu já estou vendo que tem várias interações no chat com o Leo. Obrigada, Leo. E eu convido a todos vocês. Somos já uns 10 pessoas ali. Boa noite a todos. Convido todo mundo a interagir nesse chat. Se vocês têm perguntas, tem uma caixa especial Perguntas do lado do chat, que aí permite a Carla organizar a chegada de perguntas também. Seja tudo organizadinho certinho. Estamos prontas? Estamos. Então, vamos. O palco é todo seu. Um ótimo workshop para todos. E qualquer pergunta relacionada à pequena apresentação que eu dei para vocês, eu estou aqui no backstage. Está bom? Isso. Obrigada, Chloe. Então, boa noite a todo mundo. A gente vai começar esse workshop. Deixa eu ver. Deixa eu só dividir minha tela com vocês. Isso aí. Então, acho que entrou nesse loop infinito. Então, acho que vocês estão vendo a minha tela. Então, gente, bem-vindos. Meu nome é Carla. Eu estou aqui para dar esse workshop. E se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de mandar na caixinha do chat. Eu agora estou dividindo a tela e nem sempre eu consigo ver quando a pergunta chega. Mas em algum momento eu vou voltar aqui para a apresentação, para a tela de compartilhamento e eu dou uma olhadinha. Tá bom? Então, se eu não responder de imediato, eu alguma hora vou voltar e vou responder. Galeras, vamos lá. A gente hoje vai aprender como é que a gente vai desenvolver um site web, uma página web e usando apenas HTML e CSS, que é, digamos, o pilar no desenvolvimento web. Então, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui que a gente vai precisar. Se vocês olharam aqui no meu slide, é isso aqui. É esse sitezinho aqui que eu vou desenvolver. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem um banner. E embaixo eu tenho três cartõezinhos aqui que a gente vai codar. Então, gente, antes da gente entrar, ok, na parte do HTML, do CSS, o que eu acho que talvez seja muito legal de vocês saberem é como é que a internet funciona. Tá? Como é que funciona isso aqui. Essa loucura. Então, vocês estão vendo aqui na minha tela, eu tenho um browser. Tá? E eu acho que todos nós já usamos o browser, né? Alguma vez na vida. E, basicamente, nós vamos pensar o que acontece quando a gente usa, né? Então, basicamente, a gente abre o nosso browser, pode ser Google Chrome, Safari, Firefox, qualquer um desses. E vocês colocam uma URL, né? Vocês colocam um endereço nesse cantinho aqui que está em vermelho. Pode ser, sei lá, google.com.br. E a gente pressiona Enter, né? A gente digita Enter. E aí vocês veem que no browser de vocês, de repente, aparece o website que está hospedado nesse endereço. Tá? Basicamente, é isso. Então, como é que mais ou menos funciona esse sistema, tá? Vocês têm o computador de vocês, vocês têm o navegador de vocês. Quando vocês digitam o endereço, basicamente, o que o navegador está fazendo é, ele está mandando esse pedido para o servidor, tá? O servidor nada mais é do que um computador muito grande, que serve para a gente guardar coisas. E ele está falando, olha, nesse endereço aqui, eu tenho arquivos que eu quero ver, tá? E aí o servidor, se ele achar esse endereço aqui, ele vai mandar de volta a página HTML, ele vai mandar o CSS, ele vai mandar todos os arquivos que a gente precisa para ver aquele endereço, entendeu? Então, é assim que a internet funciona. A gente sempre está pedindo coisas, a gente sempre está pedindo para ver o endereço, e o servidor sempre, se ele achar, né, o endereço, ele sempre vai mandar de volta os arquivos que a gente precisa para ver esse site, tá? Então, basicamente, é isso, de uma maneira, assim, muito simplificada. Então, gente, o que a gente precisa fazer para criar uma página web, né, para criar um site? Eu preciso desse arquivo aqui, eu preciso de um HTML, porque é isso que vocês veem quando vocês abrem qualquer site no navegador de vocês. O servidor mandou um HTML, que também tem um CSS, para a gente poder ver algo, para a gente se comunicar com o usuário, tá? Então, meus caros, hoje a gente vai dar uma olhadinha em como a gente pode construir esse HTML, tá bom? Então, eu só vou dar uma passadinha nas ferramentas, em algumas ferramentas que eu vou usar, tá? Primeiro lugar, eu vou usar um editor de texto. Aqui, gente, na apresentação, ele está sugerindo que a gente use Sublime Text, tá? Isso aqui é apenas um, existem vários outros. Eu vou mostrar para vocês o que eu uso e que eu acho que a maioria de desenvolvedores usa. A gente gosta de usar esse aqui, que é o Visual Studio Code, tá? Ele é muito, muito usado pela indústria, ele tem muitos atalhozinhos, assim, que a gente pode usar para poder criar esse HTML e não escrever tanto. E eu gosto muito dele porque ele tem essa lojinha aqui que você pode baixar o que a gente chama de extensões, que ajuda a gente a codar de graça, tá? Então, é um dos preferidos, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar o Sublime, não tem problema nenhum, tá? Então, tem o Sublime Text, eu vou usar o nosso próprio navegador, que vocês vão ver que ele também funciona como uma ferramenta para ajudar a gente a desenvolver esse HTML, tá? E eu vou usar, nesse caso aqui da aula, eu não vou usar o GitHub, tá? Mas se vocês quiserem, vocês poderiam usar o GitHub. Então, gente, aqui na apresentação, se vocês quiserem praticar um pouquinho, enquanto eu faço, ou depois, tem esse link que vocês podem usar para baixar os arquivos já prontos, tá? Mas não é necessário, não é muito necessário. Eu já vou mostrar para vocês porque, assim, são dois arquivinhos só, tá? Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona e é bastante simples. Então, a primeira coisa que eu vou falar, gente, é que, assim, eu já falei para vocês, o navegador, o servidor, ele vai mandar de volta um arquivo HTML. O que é esse arquivo HTML? Vou mostrar para vocês. Está aqui no meu Visual Studio Code. Se vocês olharem aqui, eu tenho dois arquivos. Eu tenho um, que é o index.html. Então, é aqui que eu vou escrever esse código. E eu tenho outro, que é o style.css. Aqui, eu só vou colocar o estilo que eu vou aplicar na página. Calma. Vocês estão vendo, são dois arquivinhos. O mais importante, gente, é que os arquivos sempre tenham essa extensão .html e o outro tem que ser .css para funcionar, tá? Senão, não vai dar certo. Então, é isso. Então, gente, vamos dar uma olhada no básico de HTML. Então, se você nunca viu o que é HTML, o que é isso aqui, né? Que eu estou falando, que ele é uma doida. Basicamente, gente, o navegador de vocês, ele vai ler o nosso código, mas a gente precisa escrever isso aqui, que se chama HTML. E o que é isso? Isso aqui é uma linguagem de marcação. Então, é uma linguagem que vai dar indicações para o navegador sobre que tipo de conteúdo eu estou adicionando nesse site e qual é a estrutura dele, tá? Então, ele não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, porque a gente está marcando. É como se eu colocasse pequenas etiquetas, assim, falando, olha, isso aqui é um título. Isso aqui é um parágrafo. Isso aqui é uma lista. Isso aqui é uma imagem. E aí, o navegador consegue ler isso e consegue traduzir isso em algo que a gente vê na página. E depois, gente, depois que eu adicionar todo o HTML, eu vou adicionar o CSS. O que é o CSS? O CSS é o que vai deixar o nosso site bonito, tá? É o que vai deixar o nosso site, vou até mostrar aqui, desse jeito que está aqui, tá? Você está vendo que está bonitinho, tem cor, tem fonte, tem um monte de coisa. É por causa do CSS, tá? Se quiserem, eu posso até mostrar para vocês como é que essa página ficaria sem o CSS. Ela é assim. Tá? Aqui, a única coisa que eu fiz, eu apaguei o CSS e vocês estão vendo que agora a minha página está horrível. Vamos ser sinceros, né? Então, eu vou desfazer isso, o CSS voltou, voltou a ficar bonito. Então, vocês estão vendo aqui o HTML por si só, ele é bem feio. Então, a gente vai aprender a como deixar o nosso site bonito, tá? Que seja algo agradável aos olhos. E qual é a sintaxe básica do HTML? É sempre assim, gente. Lembra que eu falei que a gente coloca etiquetas, né? Para falar para o navegador, olha, isso aqui é um título. Então, basicamente, a gente vai ter uma etiqueta que abre e a gente tem uma etiqueta que fecha. A que fecha sempre tem essa barrinha antes. E aqui no meio é onde a gente vai colocar o conteúdo que vai ir dentro dessa etiqueta. Então, por exemplo, se eu estou criando um título e o título vai ser, sei lá, meu blog. Essa frase, meu blog, iria aqui, tá? Aqui no meio. E aqui, como no lugar do element, eu colocaria H1, porque esse é um tipo de título, eu já vou falar. E aqui eu colocaria a barra H1, tá? Mas a gente vai ver isso agora e é mesmo. Outra coisa que a gente queria mencionar é que dentro dessa tag HTML eu posso colocar algo que a gente chama de atributos. Então, atributos são coisas que vão me ajudar a desenvolver melhor o meu site. No momento, tudo que vocês precisam saber é que parece com algo assim. A gente pega a tag que abre e eu adiciono uma coisa parecida com isso. Por que eu estou falando parecida? Porque eu vou ensinar para vocês dois atributos que a gente pode colocar aqui. E quando chegar o momento certo, a gente vai voltar aqui. Tá bom? Então, nós temos atributos. A tag que fecha nunca muda. Ela sempre continua a mesma. Tadinha, ela não muda nunca. E aqui, gente, a gente só está mostrando um exemplo de uma tag HTML que tem um atributo, tá? Por padrão. Isso aqui é um link, tá? Caso vocês não saibam como é que o link se parece no HTML, ele é assim. A gente tem essa tag A de âncora. E aqui eu tenho o link para a página para onde eu vou enviar o meu usuário. E aí, como vocês podem ver, essa tag fecha. E o que vocês, usuários, olham na tela é simplesmente Levagon. Ou sei lá, clique aqui. Entendeu? Mas o link é a gente que faz. Então, eu vou mostrar isso aqui também para vocês. E como é que começa esse HTML? A primeira coisa que a gente vai colocar na tela é Doctype HTML. Por quê? Porque se vocês começarem a trabalhar nessa área de desenvolvimento web, vocês vão ver que existem vários tipos de HTML que a gente usa para coisas diferentes. Por exemplo, quando vocês recebem uma newsletter no e-mail de vocês, esse HTML, ele é um pouco diferente do HTML que a gente usa para construir um site. Então, aqui eu estou falando para o navegador, olha, você vai receber um HTML que é a última versão que existe, que é a 5.0. Basicamente é isso que eu estou falando. Depois que eu colocar isso aqui, lembra que eu falei que o HTML são tags que abrem e tags que fecham? Então, a primeira tag que vai abrir sempre vai ser HTML. A gente vai abrir ela, a gente vai fechar ela. Sempre. E aí, meus caros, vão ter duas coisas entre esse HTML. A gente vai ter o head, que é a cabeça. E aí, eu queria dizer, tudo que está dentro do head, a gente não vê, o usuário não vê no site. Isso aqui a gente usa só para o desenvolvedor mesmo, para a gente conectar arquivos, conectar serviços externos. Desculpa. A gente coloca na head, tá? E no body, ou seja, no corpo, é o que o usuário vai ver, tá? Então, todo o conteúdo do site, ele sempre vai estar dentro do corpo, sempre dentro do body. Então, meus caros, dentro da cabeça desse HTML, eu posso colocar algumas coisas. Por exemplo, eu posso colocar o título da página. Caso você não saiba o que é o título, o título é isso aqui, que aparece em cima da tab, tá? Em cima de cada aba. Isso aqui é o título dessa página. Essa página, o título é Levagon Web Development Alguma Coisa. Tá? Então, é isso que é o título. E esse metaname, esse metaname, é simplesmente, a gente coloca isso, porque é isso que o Google lê quando a gente procura alguma coisa no Google. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, posso mostrar rapidinho. Se eu procurar aqui, sei lá, Rio de Janeiro, que é onde eu estou, vocês estão vendo que dentro do resultado de pesquisas, aparece o título, taram, da página, e tem uma leve descrição. Essa descrição que vocês veem no resultado de busca, ela está vindo dessa tag aqui, meta name description. O Google lê isso aqui do site e ele usa isso para montar a página de resultados. Então, vem dali. E essa tagzinha aqui, gente, eu só estou falando que o meu site, ele está escrito em um idioma ocidental. Geralmente, todos os idiomas ocidentais, inglês, francês, espanhol, o código do idioma é esse aqui, o TF8. Mas, por exemplo, se vocês abrirem uma página, sei lá, que está em árabe ou que está em japonês, muito provavelmente, esse código aqui vai ser diferente. Então, a gente está mostrando para o navegador que ele tem que imprimir caracteres ocidentais, do alfabeto ocidental, que tem acentos, tem o acento agudo, tem a crase, tem o tio. Então, isso é para o navegador saber mais ou menos o que ele vai imprimir. E, gente, lembra que eu falei de títulos? Aqui, gente, é um pequeno exemplo de que tipo de títulos eu posso encontrar para o HTML. Então, a gente tem desde o H1 até o H4. O H1 é o mais importante, tá? É só uma dica, toda página HTML deveria ter pelo menos um H1, seja ele qual for. para a gente mostrar para o Google, para outras pessoas, que esse aqui é o conteúdo principal do meu site. É a ideia principal. A gente também tem parágrafos. Vocês estão vendo que não é muito longe da palavra parágrafo, né? Se eu quero criar um parágrafo, tudo que eu preciso fazer é fazer P e fechar o P e todo o conteúdo do meu parágrafo vai estar aqui dentro. o que é ótimo. Não está muito longe do português ou do inglês. E aqui, gente, se eu quiser colocar alguma palavra em negrito, é sempre bom lembrar, gente, que a gente pode colocar tags dentro de tags, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui, o que eu estou falando é o seguinte, essa palavra aqui vai estar em negrito. Todo o resto não vai estar, vai estar normal, mas só isso aqui vai estar em negrito. Então, é super possível fazer isso, tá? Outra coisa que a gente pode criar aqui são listas. E aí, gente, isso aqui é uma lista não ordenada. O que significa isso? Significa que quando eu imprimir isso na tela, eu acho que talvez eu possa mostrar isso quando eu começar a fazer o HTML, ele vai ter pontinhos e aí cada um dessas palavras é um item dentro da minha lista. Então, eu vou ter pontinho, pão, pontinho, leite, pontinho, manteiga, e assim por diante. Tá? E, caso vocês precisem, a gente também pode criar listas ordenadas. É por isso que se chama OL. Tá? É uma lista ordenada. Então, o que que é isso? Em vez de ter o pontinho, a gente vai ter um, França, dois, Uruguai, três, Bélgica. Tá? Então, no lugar da bolinha, a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis quantos itens a gente tiver aqui. Até aí, tudo bem. E aí, gente? Eu acho que vocês, eu falei pra vocês, né, que toda tag HTML, ela abre e ela fecha. Nós temos uma exceção, que é a tag de imagem. A tag de imagem, ela só abre, ela não fecha nunca. Por quê? Porque a gente coloca aqui IMG de imagem e aqui, gente, a gente passa o endereço onde essa imagem está hospedada. Tá? Então, logo após aqui, não tem conteúdo. Então, não precisa fechar. Tá? Então, é por isso que essa aqui vai ser a única tag que não fecha nunca. E aqui, gente, vocês estão vendo esse alt? Ele é muito importante, tá? É uma descrição da imagem. Por quê? Por quê, meus caros? O Google, o jeito que ele funciona é que ele tem robôs que leem o site. Tá? Se você der permissão, o Google vai acionar os robôs, eles vão ler o seu site. E... O que acontece? Os robôs, eles não sabem ler imagem. Ainda. Mas, eles sabem ler texto. Então, quando o robô encontrar uma imagem, ele vai procurar isso aqui, o alt, e vai tentar ler a descrição pra poder usar isso aqui, pra ajudar, de alguma maneira, a ranquear vocês melhor no Google. Um outro motivo que a gente também sempre coloca uma descrição útil aqui, é que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, hoje em dia, nós, sempre falamos muito, nós desenvolvedores, sobre acessibilidade. em tornar os nossos sites, os nossos aplicativos, acessíveis para qualquer pessoa. Inclusive, para pessoas com problemas de visão, pessoas cegas, pessoas daltônicas. Tá? Então, o que que acontece? Geralmente, essas pessoas, elas têm programas instalados no computador delas, no celular delas, e esse programa, ele vai ler o site para elas. Tá? E esse programinha, sempre que ele encontrar uma imagem, ele vai tentar ler isso aqui, pra poder descrever essa imagem pro usuário. Tá? Então, é por isso que, também, hoje, nós prezamos muito em colocar uma descrição boa aqui. É pra que todo mundo possa ter acesso à internet. O que é bastante importante. Então, gente, falei muito. Eu vou começar a escrever meu HTML. Eu ainda não falei de CSS. A gente vai parar aqui. Por quê? Essa é uma dica que eu dou pra vocês, tá? É a mesma dica que eu dou pros meus alunos durante o Bootcamp. Se vocês começarem a usar HTML, a dica de ouro que eu posso dar é primeiro, a gente adiciona o HTML, depois eu faço o CSS. Eu prometo pra vocês que se vocês fizerem isso, vão ter muito menos erros e as coisas vão melhor. Ok? Então, eu vou sair da minha apresentação um pouquinho. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Do que eu tenho que codar. Do que eu tenho que fazer. É esse sitezinho aqui. Como vocês podem ver, o meu VS Code, o meu arquivo HTML, tá vazio. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Ah, senhor! Nove! Deixa eu ver aqui, gente. Aham, aham. Tá. Perguntinho. Acho que a Chloe já respondeu. Tá tudo certo. Então, podemos voltar. Então, tá bom, gente. Meu arquivo tá vazio. Não sei por onde começar. Gente, se vocês usarem o VS Code, agora vocês vão entender por que eu gosto tanto disso aqui. O VS Code, por padrão, ele já vem com um... Ele já vem com um programinha instalado que ajuda a gente a escrever menos. Ele já tem alguns atalhos pra HTML. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu colocar aqui, ponto de interrogação. Vocês estão vendo aqui, ele já me ofereceu algumas sugestões. E eu pressionar a tecla Tab do teclado. Tcharam! Ele já escreveu a base do HTML pra mim. Eu não precisei escrever isso aqui. Ele já fez pra mim. Inclusive aqui, gente, o meu site, eu acho que vai estar em inglês. Eu posso colocar em português também, tá? Eu posso vir aqui e colocar apt.br. Pronto. Eu vou fazer em português. E olha, o Red já tá pronto. Eu só vou mudar esse título aqui. Vou botar Carla. Landing Page. Aqui. Se eu... Então, o meu site aqui, ele tá... Eu escrevi algumas coisas, né? Mas eu quero ver como é que o site vai ir ficando conforme eu for adicionando mais HTML. Então, meus caros, pra ajudar a vida de vocês, eu posso mostrar uma extensão, ou seja, um programinha que eu uso. É de graça, tá? Não precisa pagar nada. É só vocês clicarem aqui, nesse ícone aqui do VS Code. Vocês podem colocar aqui, Live Server. Isso aqui é um servidor que funciona no computador de vocês e que vai ajudar vocês a verem como o site tá ficando. Eu já tenho instalado, tá? Mas se vocês não tiverem, é só clicar no botãozinho aqui, Instalar. E ele vai instalar automaticamente, de graça pra vocês. Então, como é que esse negócio funciona? Eu já instalei o meu. Se vocês olharem aqui embaixo, no meu VS Code, eu tenho esse íconezinho ali, Go Live, tá? Então, é só eu clicar aqui, que ele já abre o que eu escrevi no VS Code e já mostra pra mim como o meu site tá ficando. No momento, gente, como vocês podem ver aqui, desculpa, o meu site está em branco porque, se vocês olharem aqui, eu não tenho nada dentro do body, tá? Então, é pra estar em branco mesmo. Mas se vocês prestarem atenção, o meu título já tá funcionando. Tá? Já apareceu aqui Carla Lending Page. Então, até agora, tá tudo bem. Tá? Tudo dentro do esperado. Eu vou deixar ali ligado, vocês estão vendo que aqui tá escrito porte, pá, 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 pá. E agora, gente, que eu tenho isso aqui ligado, eu posso olhar pro meu site. Então, a segunda dica que eu posso dar pra vocês é, se vocês tentarem fazer esse exercício em casa, olhem para o site. Tipo, vou olhar aqui. O que que tem aqui, né? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho um título, o fato, tá? Esse aqui, gente, vocês podem usar, vocês podem usar um parágrafo, pode usar um subtítulo, um H2, né? Esse aqui vai ser H1, esse aqui vai ser H2. Aqui, gente, isso aqui é um link, tá? Se eu clicar aqui, ele abre essa página aqui, do Levagon. Vocês podem botar qualquer link. Só pelo exemplo da aula, eu vou colocar Levagon mesmo. Eu tenho um outro subtítulo, né? É um título menorzinho que o principal. E eu tenho esses quadradinhos aqui, tá? A gente tem os cartões e eu tenho o footer. Então, por enquanto, gente, eu só vou pegar o texto, tá? E eu vou adicionar as tags HTML. Só isso. Então, como eu falei aqui, eu já sei que isso aqui é um H1, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou até colocar assim pra vocês verem. Eu vou entrar aqui dentro do body. Eu vou digitar H1. Vocês estão vendo que eu só escrevi H1. Se eu pressionar a tecla Tab, ele faz isso aqui pra mim. E eu posso adicionar esse textinho aqui. Então, eu decidi que isso aqui vai ser um H1. Eu acho que eu quero que isso aqui seja um H2, tá? Então, deixa eu vir aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. H2, Tab. E eu vou colar isso aqui, tá? Então, já tenho esses dois. Eu preciso disso aqui. E como eu falei, isso aqui é um link, tá? Então, eu vou vir aqui. Eu já sei que a tag do link é A. Tá? Então, deixa eu ver qual é o texto, que eu não lembro mais. Apply now. Então, inscreva-se. Então, eu vou escrever aqui. Inscreva-se. E aqui eu vou colocar a URL do Levagon. Isso aqui. Pronto. Tá feito. E se vocês olharem aqui, gente, isso aqui, esses três coisas. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Tá feio. Eu sei que tá feio, mas vai ficar bonito. Calma. Mas se vocês olharem aqui, isso aqui tá dentro de um quadrado, não é? Tá dentro de um quadradinho. E se vocês o perceberem, isso aqui parece um outro quadradinho. E isso aqui, o footer, né? O rodapé, parece outro quadradinho. Então, pra fazer isso aqui, eu vou usar uma tag que eu ainda não falei, tá? Mas eu vou falar, que é o div. Eu vou colocar um div aqui. Não se preocupem, eu vou explicar pra vocês o que é esse div. Vai ficar tudo certo. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, ó. Vou até separar aqui. Inclusive, isso é algo, gente, que se vocês precisarem dar um espaço, entre as tags, pra poder ver melhor. Não se sintam acanhados, tá? Vocês podem dar o espaço que vocês quiserem. Eu sou uma dessas pessoas que eu tenho dificuldades em visualizar coisas. Então, eu sempre vou deixar as linhas em branco. E aí, aqui tá escrito, descubra os nossos campos. Então, eu vou colocar aqui em português mesmo. Botar assim. Descubra as nossas escolas. E aqui, gente? Eu tenho três quadradinhos. Não é? Não tá separadinho? Três aqui? Então, eu vou usar as divs. Pra separar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Um. Dois. Três. Tá? Três divs. Agora que eu criei esses três quadradinhos, eu vou olhar o seguinte. Dentro de cada um desses quadradinhos, eu tenho um título com o nome da cidade. E eu tenho esse parágrafo aqui. Aprenda a codar em Xangai. Né? Em Londres. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu já sei que dentro desses quadradinhos, ó. Tá vendo como eu dou espaço? Eu vou ter H2. Tá? Então, eu vou botar aqui H2. H2. Pode ser um H3 também. Não tem problema. E aqui, gente, eu vou mudar isso aqui. Vou botar Buenos Aires. São Paulo. E Rio de Janeiro. A terra do biscoito. E aí, se eu olhar aqui, eu tenho esse textinho que parece um parágrafo. Então, eu vou usar um parágrafo. Então, ó. Coloquei aqui. Parágrafo. Aprenda a codar em Buenos Aires. Tá? E aí, eu vou copiar isso aqui. E eu vou colar dentro dos quadradinhos. E aí, eu só vou mudar o texto. Tá? Então, aqui é São Paulo. Terra da garoa. E aqui é Rio de Janeiro. A terra do biscoito. Beleza. Tem isso aqui. Adicionei um monte de coisa. Vamos ver como está. Tá aqui. Tá feio. Eu sei que tá feio. A gente já vai arrumar isso aqui. Outra coisa que eu tô vendo aqui é que a gente tem imagens. Tá? Antes do título, eu tenho imagens. Então, eu posso muito bem vir aqui. Colocar a minha tagzinha de imagem. Eu ainda não coloquei o endereço onde ela tá hospedada. Tá? Mas eu vou colocar. Calma. Muita calma nessa hora. Então, eu tenho isso aqui. Ok. Me parece bem. Terminei de fazer isso aqui. Agora, só me resta essa parte aqui, que é o footer. No footer, gente. Gente, se vocês quiserem, tá? É super normal. Piriri, piriri. Deixa eu ver se isso aqui vem de onde. Tá. Essa div aqui. Que tá... Hum... Tá. Eu vou fazer só uma coisa, gente. Só pra eu me organizar aqui. Pro footer, tá? Vocês podem usar uma div normal. É super tranquilo. Ou vocês podem usar essa tag aqui, que se chama footer. Isso aqui é o que a gente chama de uma tag semântica. E ela também tá muito ligada à acessibilidade, tá? Esses programinhas que lêem o site pras pessoas com problemas de visão. Eles dão uma atenção especial pra esse tipo de tag. Então, é só por isso que eu tô usando, tá? Mas se vocês quiserem usar a Madiv, pode usar a Madiv. Não tem problema nenhum. Tá? E aqui, gente. Eu tô vendo que a única coisa que tem é isso aqui. Tá? Eu vou colocar isso aqui dentro de um parágrafo. Só pra ficar organizado. E se eu olhar isso aqui, tá aqui, gente. Tá feio, tá horroroso, eu sei. Mas vai dar certo, tá bom? Então, gente. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é... Tá feio, né? E a fonte, se vocês olharem aqui... Essa fonte e esses estilos é o que o navegador tem como padrão, tá? Mas eu decidi que eu não quero isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é um serviço que se chama Google Fonts. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso aqui. Basicamente, o Google, ele possui fontes modernas, bonitas e que qualquer pessoa pode usar de graça, tá? A única coisa que a gente precisa fazer é... Vocês vão entrar aqui. Vocês podem escolher a fonte que vocês quiserem, tá? Por exemplo, talvez... Eu gosto de usar... Tem várias fontes muito populares. Por exemplo, Roboto. Essa primeira. Muitos sites usam essa fonte, tá? Eu também gosto bastante. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar aqui. Muito bem. Vocês vão clicar aqui nesse botãozinho. Pegar a fonte. Aí ele vai mostrar isso aqui, olha. Pegar o código. A gente precisa copiar isso aqui e colocar na rede do nosso site. Pra gente poder usar esse serviço, tá? Então, é muito simples. Vocês clicam aqui, copiar código. Vocês vão vir no seu HTML, aqui na rede. E eu vou fazer isso aqui. Tá? A gente precisa disso tudo aqui pra funcionar. A primeira coisa que eu vou fazer. Então, tudo bem. Então, eu fiz isso aqui. Então, agora, meus caros, que eu já peguei essa fonte. Gente, chegou a hora da gente falar de CSS. Por quê? Porque eu tô mudando a fonte do meu site. Ou seja, isso aqui é estilo. Isso aqui é estilo, basicamente. Tá? Então, essa parte do HTML, do conteúdo, da estrutura, tá feita. Tá? Entregamos. Chegou a parte do CSS. Então, como é que eu deixo esse site bonito, gente? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Eu mostrei pra vocês que eu tenho um arquivo separado chamado style.css. Então, o que acontece? São dois arquivos diferentes. Eles não se falam a princípio. Mas se eu colocar isso aqui, ó, um link, eu consigo juntar os dois, tá? Eu consigo fazer eles se falarem. Então, aí, eu vou conseguir escrever CSS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, tá? Então, eu vou voltar aqui. Aqui na cabeça do meu HTML, eu vou fazer isso aqui, ó. Link. Tá certinho. StyleSheet. E aqui, meus caros, eu só vou escrever, ó, style.css. Tá aqui. Tá? Então, eu vou abrir esse arquivo também. Tá vazio, como vocês podem ver, tá? Não tem nada aqui. Então, tá. Eu linkei os dois, tá? Supostamente, os dois estão conversando. Então, gente, eu só vou testar pra ver se isso aqui tá funcionando. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Eu posso selecionar o body, ou seja, onde tá todo o meu conteúdo, e falar o seguinte. Eu gosto de colocar uma coisa bem louca, tá? Então, eu vou falar que eu vou mudar o fundo para, sei lá, azul turquesa. Ó, mudou. Mudou. Então, eu sei que esse arquivo está corretamente linkado no meu HTML. Então, agora que eu sei que tá tudo funcionando, eu posso apagar e eu posso começar a mudar algumas coisas. Que coisas? Então, vamos ver. Aqui, gente, se vocês olharem, o site inteiro tá usando a mesma fonte, tá? Ela não muda. Então, se é o site inteiro, eu vou começar a aplicar algumas regras de CSS. Ai, desculpa, passei rápido. O que a gente vai fazer? Pra eu poder modificar, eu preciso dizer o que eu vou modificar. que não é qualquer coisa. Eu quero modificar o título. Que nem nesse exemplo aqui. Eu tô falando que a cor do título vai ser vermelha. Eu quero modificar a imagem. Talvez a imagem esteja muito grande. Eu quero modificar o parágrafo. Entendeu? Então, pra eu poder fazer isso, eu preciso selecionar o que eu quero modificar e aqui dentro das chavinhas, eu digo o que eu quero modificar. E é isso, caros, que eu vou mostrar pra vocês agora. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, esse color, font size, é o que a gente chama de propriedades. É o que a gente está modificando. Eu tô modificando a cor. Eu tô modificando o tamanho da fonte. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas propriedades que são muito comuns, que a gente usa todo dia. É o feijão com arroz, do desenvolvedor front-end. A primeira delas é cor. Quando vocês olharem color, eu tô modificando a cor do texto. Aqui eu tô falando que a cor do texto vai ser vermelha. Quando vocês olharem background color, eu estou modificando a cor por trás do texto. Como aqui. Vocês estão vendo que aqui, no meu titulozinho, a cor de fundo é um rosinha bem claro. Então, essa é a diferença. Eles são muito parecidos, mas eles não são iguais. E aí, meus caros, existem várias maneiras da gente indicar uma cor pro CSS. Algumas cores, elas existem por padrão. Então, vocês podem imaginar aqui vermelho, azul, blue, red, green, pink. Essas cores que são muito genéricas, né? Elas existem. E ele vai conseguir colocar alguma coisa. Mas se vocês quiserem ser bem específicos, existem esses dois tipos de cores que eu vou mostrar pra vocês. Essa primeira aqui, que tem o hashtag, é uma coisa que a gente chama de hexcolor. Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Vou botar aqui. Se vocês digitarem hexcolor no Google, tá aqui. basicamente, é como se fosse uma tabela que tem aquele códigozinho que permite que a gente escolha uma cor muito específica, tá? Então, existem várias ferramentas aqui pra você escolher uma cor. Vocês estão vendo que aqui eu tenho várias cores e logo embaixo eu tenho o código da cor, tá? Então, esse código indica que essa cor está em tal lugar. Então, é isso que a gente pode usar. Existem várias ferramentas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui, ó. Color Picker Online. Então, aqui você pode escrever ou você pode... Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui ele já deu... Isso aqui ele já dá a cor... Ele não dá a tabelinha. Mas existem várias ferramentas, tá? Prometo você... Ai, para! Eu prometo pra vocês. Ó, tem até já as combinações feitas. É ótimo. Então, se vocês estiverem procurando por alguma cor, tá aqui. Essa aqui é uma ferramenta ótima. Não é exatamente o que eu queria, mas... Vocês estão vendo que se eu começar a modificar isso aqui, a cor muda e ele já te dá o código da cor. Tá? Então, vocês também podem usar isso aqui. Uma outra maneira da gente selecionar é usando esse tipo de notação que é o RGB. Aí vocês devem estar se perguntando o que é RGB. Basicamente, RGB é Red, Green e Blue. Tá? Vermelho, Verde e Azul. Caso vocês não saibam, essas são as três cores raiz, digamos assim. Quando a gente mistura essas três cores, a gente pode criar qualquer cor dentro do arco-íris, né? Então, desde o branco até o preto, passando por todas as cores. Então, essa é uma outra maneira, tá? Da gente indicar uma cor. eu gosto de usar o Rex. Tá? Sei lá. Eu acho que eu já me acostumei. Mas vocês podem usar o que for, tá? Qualquer uma delas está certa. Se vocês digitarem aqui RGB Color Wheel, ele também provavelmente vai mostrar aqui, olha, uma ferramenta para vocês escolherem uma cor daqui e copiar em código. Tá? Vou até deixar isso aqui aberto por um acaso. Então, tá, gente. Eu posso indicar a cor de várias maneiras. E vocês estão vendo, são códigos diferentes, mas o resultado é o mesmo. Tá vendo? São só maneiras diferentes da gente escrever a mesma cor. Então, vocês podem escolher o que vocês quiserem, se vocês acharem melhor. E aí, meus caros, uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês do RGB é se vocês colocarem zero três vezes, ele vai gerar a cor preta. Tá? Se vocês colocarem dois cinco cinco três vezes, ele vai gerar branco. e se vocês colocarem qualquer número que estiver entre zero e dois cinco cinco três vezes, ele vai gerar tons de cinza. Então, isso é muito útil, porque às vezes a gente está programando, eu não quero pensar muito, sabe? Tipo, ai, qual cinza que eu vou usar? Então, eu coloco o RGB, coloco um número aleatório ali três vezes e ele já, eu já sei que vai sair cinza dali. Tá tudo certo. Tá? É um atalhozinho. E, gente, isso é algo que eu vou fazer agora. Eu quero trocar a fonte que meu site está usando. Então, eu vou usar essa tag aqui, esse CSS font family. E aqui, eu posso passar a fonte que eu quero. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá aqui. Eu vou selecionar o corpo. Por quê? Porque eu quero que meu site inteiro use a mesma fonte. se vocês não se lembram, eu importei aqui uma fonte que se chama Roboto. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Roboto. E eu vou colocar um backup. Eu vou colocar um step. Por quê, gente? Existem muitas pessoas ao redor do mundo que elas têm computadores muito antigos, mas elas continuam usando o computador. Sem atualizar, sem nada. Então, geralmente, essas pessoas, elas têm dificuldade em abrir fontes novas. Então, a gente sempre passa uma fonte muito antiga, tá? Nessa segunda opção. Por quê? Se a pessoa, se o navegador da pessoa não conseguir ler essa fonte, ele com certeza vai conseguir ler essa aqui. Tá? Então, funciona como se fosse um step. E se eu voltar para a minha página, olha só, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver que a fonte já mudou. Tá? A fonte já está melhorzinha, está mais bonitinha. Então, eu posso continuar editando o meu código. Isso aí. Se vocês quiserem mudar o tamanho da fonte no site inteiro, pode, tá? A distância entre cada linha, pode também. Eu não vou usar esse aqui porque no meu site eu não estou escrevendo muito, tá? Não tem muito conteúdo. Mas se eu tivesse, por exemplo, um blog, com certeza eu aumentaria o espaço entre cada linha. Tá? Eu posso aumentar o espaço entre cada letra. Dá para fazer isso também. O que mais que dá para fazer? Eu posso falar se eu quero usar um bold ou um... ou uma letra bem fininha. Tá? Com isso, eu mexo no peso da fonte. se vocês utilizarem 100, vai ser uma letra super, super fininha. E se vocês utilizarem bold ou 900, vocês vão usar uma letra em negrito, tá? Bem grossinha, tipo essa aqui. Então, vocês podem escolher a grossura da fonte também. Se eu quiser, meus caros, eu também posso remover decorações que já vêm no site. por exemplo, eu não sei se vocês repararam, eu coloquei uma tag de link aqui, ó. E ela já tem esse underline, né? Ela já está sublinhada. Isso, gente, é o navegador que faz, tá? Então, todo link sempre vai estar sublinhado e, geralmente, o que a gente faz é a gente remove esse sublinhado, tá? Porque a gente não quer usar. Então, se eu quiser remover, tudo que eu preciso fazer é Tax Decoration None. Eu não quero nenhuma decoração nesse texto aqui. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que faz. O parágrafo, gente, assim como o título, tá? Eu posso alinhar no centro. Eu posso fazer um alinhado justificado, eu posso alinhar à direita, à esquerda, que nem no Word, né? Que a gente pode mexer o título, parágrafo, para lá e para cá. É a mesma coisa no CSS, eu só tenho que digitar um pouquinho, mas funciona. Tá? E aqui, gente, eu já peguei o Google Fontes, tá? Eu já importei uma fonte. Eu já abri uma tabelinha para a gente escolher cores. Então, essa parte está feita. E, gente, lembra que eu dividi o meu HTML em divs, né? Em quadradinhos? Então, gente, chegou a hora de eu falar o que que é esse div, o que que é esse quadradinho, qual é a desse negócio. Então, gente, esse aqui é o Airbnb, né? É o site. E se vocês olharem aqui, esse site, ele está dividido em quadradinhos. Eu tenho esse quadradinho aqui, que tem o menu. Eu tenho esse quadradão aqui, que tem todos os apartamentos. cada apartamento, ele é um quadradinho, tá? E eu tenho esse mapa que é outro quadradão. Ou seja, gente, tudo isso aqui a gente consegue fazer por causa da div, tá? É essa tag HTML que vai ajudar a gente a dividir o nosso conteúdo em quadradinhos. E é por isso que eu mostrei para vocês no começo desse workshop, lá no exemplo que a gente, que o Levagon deu para a gente, que é, olha, isso aqui é um quadrado. Aqui embaixo tem outro quadrado. E dentro desse quadrado branco, eu tenho três quadrados. E aqui é um terceiro quadrado. É porque eu queria mostrar isso para vocês, tá? E é por isso que eu usei essa tag div. para dividir o conteúdo. E uma coisa que eu queria também deixar claro, gente, é que essa tag div, caso vocês usem, ela parece, sabe o quê? Aquele filme plástico que a gente cobre pote, vasilha. Ela não tem cor, tá? Ela não tem divisão, ela não tem altura, ela não tem largura. Então, é algo muito flexível que eu posso controlar como desenvolvedora, tá? Então, se ela não tem essas coisas, eu posso dizer, esse quadrado aqui, vai ter 70 de altura e 30 de largura. Então, essa é a maravilha do div. E é por isso que, taranã, o que eu vou fazer com essas divs aqui é, eu vou dar um tamanho, eu vou dizer que ela tem uma largura, um width, e que ela tenha uma altura, um height, tá? Então, meus caros, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já que estamos falando de divs, eu vou voltar aqui no meu código e eu vou verificar, ok, meu conteúdo está dividido, tá? Está tudo certinho. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é, na verdade, verificar o que está aparecendo aqui, tá? Se vocês olharem aqui, não tem grandes coisas aparecendo, eu falei para vocês, mas uma coisa que eu vou fazer antes de eu começar a adicionar mais CSS aqui, é adicionar as imagens, tá? Eu quero imagens, então deixa eu ver se eu consigo, ah é, consigo, eu vou copiar o endereço dessa imagem, então essa imagem já está salva em algum lugar, nos servidores do Levagon, então eu vou copiar isso aqui, tá? Então essa aqui vai ser Xangai, isso aqui, é só vocês clicarem aqui, Copy Image Address, e normalmente, tá gente, em 99% dos sites, vocês conseguem copiar o endereço da imagem. Então aqui é Buenos Aires, tá? Estou me confundindo, aqui é Levagon São Paulo, e aqui vai ser, vou até colocar logo Levagon Rio de Janeiro, e eu vou copiar a última imagem, e vai ficar igualzinho, vocês vão ver, ó, Copy Image Address, iriri, tá aqui. Então se eu voltar aqui, olha só, gente, então eu tenho três imagens, vocês estão vendo que elas estão um pouco grandes, se comparadas com o exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente muda isso aqui. Mas por enquanto, vamos deixar assim, tá? Então, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos slides, se a gente tem mais alguma coisa que eu preciso falar, assim. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, gente, é que dentro do CSS a gente tem algumas ferramentas que vão ajudar a gente a separar o conteúdo. Por exemplo, eu não sei se vocês pararam, que aqui, olha, esse título aqui, ele não está grudado na borda. Ele tem uma distância entre ele e a bordinha. Isso aqui, gente, ó, é o que a gente chamaria de margin, tá? Quando eu coloco isso, eu estou separando a tag HTML para fora, digamos assim. E a gente também tem algo chamado padding, que é o que? A gente adiciona espaço dentro da própria tag. Por exemplo, se vocês olharem essa parte do título aqui, que tem uma cor de fundo, se vocês olharem essa cor de fundo, ela tem um espacinho até a letra, né? Ela tem um recheio. Esse recheio aqui, a gente consegue adicionando padding, tá? Então, eu falei que, olha, eu quero um pouquinho mais de recheiozinho aqui dentro dessas letrinhas para o background, para essa cor de fundo ficar bonitinha, assim, quadradinha e não ficar tudo bem comprimidinho. Mas eu vou codar isso aqui, tá? E vocês vão entender, acho que um pouquinho melhor o que eu estou falando. mas sempre que vocês olharem essas duas palavras, a gente está falando de espaço, tá? Eu quero adicionar espaço entre os meus elementos. Se vocês quiserem, meus caros, vocês podem adicionar uma borda no div, que eu falei para vocês que não tinha, vocês podem adicionar, tá? A propriedade é essa aqui, border, e aí vocês vão passar o tamanho da borda, que tipo de borda vocês querem e a cor, tá? Dá para setar isso aí. vocês podem deixar a bordinha mais arredondada, tá? Para isso, é só fazer border radius e vocês vão passar um valor, 5 pixels, 10 pixels, dá para ser qualquer tamanho. Se vocês quiserem deixar completamente redonda, eu vou dar a dica, vocês têm que pegar uma imagem e deixar ela quadrada, tá? Então, a largura da imagem vai ser 300 pixels, a altura também vai ser 300 pixels, então é o width e o height, e aí sim, se vocês colocarem border radius 50%, ela vai ficar assim, tá? É super facinho, molezinha. Vocês podem adicionar sombra, numa div, numa imagem, então, para fazer isso é box shadow e a gente precisa passar alguns valores, então, isso aqui é quanto de sombra tem para a direita, quanta de sombra tem para baixo, isso aqui é o blur, é quanto de sombra, quanto de sombreado você quer que se espalhe, né? E essa aqui é a cor da sombra, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, geralmente eu gosto de colocar um tom de cinza, tá? Eu não gosto de botar preto que fica meio esquisito. Então tá, gente, eu adicionei as divs, tá? Isso aqui tá de belezinha. Então, agora, gente, eu vou falar, mostrar uma coisa porque eu vou usar. Eu falei no começo do workshop que se eu quiser, eu posso adicionar alguns atributos dentro da tag, que eu não fiz até agora, tá? Que atributos são esses? Eu tô falando do ID e eu tô falando da classe. O que que é isso, Carla? Então, eu vou mostrar pra vocês. São coisas, são atributos que eu posso adicionar. Eu vou mostrar aqui, tá? Eu não vou usar, mas eu vou demonstrar aqui. Eu posso adicionar isso aqui dentro da minha tag HTML para identificar algumas coisas e reutilizar código ou não. O que que eu quero dizer com isso? Eu vou falar primeiro da classe, tá? A classe é um atributo, eu vou até colocar aqui, cartão, escola, que eu posso dar um nome, pode ser o nome que você quiser, e essa, quando eu uso uma classe, significa que eu posso repetir essa classe quantas vezes eu quiser. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que tem aqui. Se vocês olharem esses cartões, eles são basicamente iguais, tá? Eles têm a mesma largura, a mesma altura, sempre tem uma imagem, a imagem sempre tem esse tamanho. Então, eu posso utilizar uma classe nesses três cartões e eu escrevo e eu escrevo um CSS só. Então, isso me ajuda a economizar CSS, o que é ótimo. Então, eu vou dar esse exemplo para vocês, tá? Aqui, eu só dei esse exemplo, mas eu vou pegar isso aqui e eu vou adicionar nos meus cartõezinhos. Então, eu já sei que esse aqui vai ser o cartão um, esse aqui vai ser o cartão dois e esse aqui vai ser o cartão três e eu já sei que eles têm o mesmo estilo. Então, se eu quero escrever CSS aqui, tudo que vocês precisam fazer é colocar ponto e o nome, o i, olha só, o nome da classe que vocês criaram. Não precisa desse igual, tá? Não precisa disso aqui, é só o nome. Beleza, tá aqui, tá? Vou deixar aqui por enquanto. E eu vou voltar para o ID. Eu falei do ID. O ID, a gente usa quando é um estilo que não vai se repetir. Ele é único, ele só aparece uma vez no nosso site. Então, por exemplo, se vocês olharem o exemplo que ele me deu, esse banner aqui, ele é único, ele não se repetir. Então, eu poderia muito bem colocar um ID e utilizar esse ID para adicionar CSS. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, vou colocar esse ID no banner. Eu vou chamar de banner. Vai ser aqui e aqui dentro eu vou chamar isso aqui de banner, tá? Então, vocês estão vendo que é um atributo diferente. Então, para eu selecionar o ID, eu preciso fazer hashtag banner, tá? Beleza, gente, eu tenho essas duas coisas aqui. Eu fechei os slides? Talvez. Vamos voltar aqui, desculpa, gente. Eu fechei sem querer o slide. Deixa eu botar isso aqui. Eu estava na página 160 e algo. Eu vou achar um jeito. Espera aí. Deixa eu tirar. Ah, sai. Isso, beleza. Deixa eu ver aqui. Isso, a gente já passou por aqui. Tá? Então, a gente estava falando justamente disso, de IDs e classes. Então, o ID, ele não repete jamais em uma classe, ela se repete. e ela permite que a gente selecione ela várias vezes, mas faça um único código para todas elas, o que vai ser muito útil. tá? E o ID, ele nunca se repete. Tá aqui, gente. Tá? Caso vocês queiram consultar, tá por aqui. Então, gente, eu falei muito, eu mostrei muitas coisas, tá? Aqui, ó, a classe, a gente pode reutilizar esse design, o ID não. Então, agora, meus caros, eu vou mostrar para vocês um pouco como eu resolveria esse problema do exemplo. E aqui, gente, só uma dica também de ouro para vocês, é que quando a gente cria classes, tá? Vocês estão vendo que aqui nesse HTML eu criei essas classes, cartão escola, banner. Vocês estão vendo que eu fui muito específica? Eu falei que isso aqui é um cartão e que isso aqui tem as escolas. Por quê, gente? É muito importante que a gente seja organizado quando a gente está escrevendo código, tá? Porque, gente, a vida normal eu vou começar a trabalhar nisso aqui, aí eu vou ter que trabalhar, aí eu só vou abrir esse arquivo daqui a três dias e daqui a três dias, gente, eu não vou mais lembrar o que cada classe faz. Mas se eu colocar um nome identificando, vai ficar um pouquinho melhor, tá? Então, é por isso que eu escolhi esses nomes, não é à toa. é porque realmente eu queria lembrar no futuro o que cada um faz, tá? Então, tá aqui alguns exemplos de classes que são bem comuns de encontrar, tipo footer, container, card, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu já vou chegar aqui, tá? Mas eu vou começar a codar a minha página. Vocês estão vendo que tá feio. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu resolveria esse challenge daqui. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é tem uma imagem no fundo desse banner, tá? Então, a imagem tá no fundo, o texto tá na frente. Existe uma maneira de fazer isso. Se vocês olharem aqui, isso aqui tá dentro do banner, né? No ID banner. Ou seja, tá aqui. Existe algo que eu posso fazer que é background image. E aqui, eu posso passar uma URL qualquer, tá? Vocês podem pegar no Google Imagens, vocês podem pegar qualquer coisa. Eu vou pegar daqui. Eu vou copiar. Ah, ele não me deixa copiar. Hum, peraí. Vou fazer uma... Eu vou fazer uma rataria, tá? Ih, oxi. Olha que desgraçado. Ah, é uma imagem que tá... Tá. Então, essa imagenzinha deles aí, eu acho que tá... Não tá aparecendo aqui no HTML. Eu não consigo copiar, mas... Não temo, meus caras. Vou mostrar pra vocês uma ferramenta muito legal. Caso vocês não conheçam, isso aqui é um site que se chama Unsplash. eles têm fotos profissionais de fotógrafos que você pode usar quase todas de graça, tá? Não é pago, pelo menos a grande parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar uma imagem qualquer, tá? Eu gostei dessa aqui, eu vou clicar com o botão direito e eu vou dizer Copy Image Address, tá? E eu vou passar isso aqui dentro da URL. Então, eu tô falando o seguinte, olha, atrás daquela div que não tinha nada, agora vai ter, vai ter uma foto. Outra coisa que eu vou fazer é que eu vou falar que o tamanho dessa foto, ó, Background Size, eu quero que cubra todo o tamanho da div. E se vocês olharem aqui, não tá legal, né? Porque essa foto era pra estar maior, aqui tem esse espaço em branco esquisito que vocês devem estar se perguntando, Carla, o que que é isso? E aí, gente, se eu inspecionar aqui, vocês vão ver que, basicamente, deixa eu botar aqui, olha, se eu passar meu mouse aqui, vocês estão vendo que tem uma bordinha amarela. É porque o navegador, por padrão, ele coloca uma margem separando separando o meu conteúdo da borda do navegador. E eu não quero isso, tá? Eu quero tirar isso. E existe uma maneira muito fácil da gente fazer isso. Vou mostrar pra vocês. Eu vou voltar aqui. Eu vou falar o seguinte, eu vou selecionar a tag HTML, tá? Que é a primeira tag que tava aqui, ó, vou mostrar. Cadê? isso aqui, ó. Eu selecionei isso aqui e eu vou falar que eu quero margem zero e eu quero padding zero. Eu não quero espaço. Tá? Eu não quero... Ih, ainda continua... Não se preocupe. Mas eu falei que eu não queria espaço. Então, agora, vocês estão vendo que no body também tem margem. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar margem zero. Não quero. Ó, melhorou. Então, de onde tá vindo esse espaço aqui? Eu já sei de onde vem, mas é porque, né, eu já tô há muito tempo neste mundo. Tá vindo do título. O título, ele também tem margem. Mas não se preocupem que eu já vou resolver isso aqui, tá? Porque se vocês olharem bem aqui, o tamanho dessa imagem é maior. Então, significa que eu preciso dizer que isso aqui tem uma altura maior. Então, depois que eu setar a altura, eu vou mexer em algumas coisas e vai funcionar. Então, eu vou voltar aqui no meu código, no meu banner e eu vou falar aqui, eu tô chutando, tá, gente? Eu faço isso, a gente vai chutando e vai vendo como vai ficando. Eu vou falar que a altura, sei lá, gente, vou colocar 300 pixels, tá? Isso aqui é uma medida meio que padrão de navegador, tá? tá muito pequeno, quero 400, tá aqui, vou botar um pouquinho mais, 500, tá? E aí, meus caros, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. se vocês olharem esse título, tudo isso aqui, ele está exatamente no meio desse banner, tá? E existe uma maneira de fazer isso. Qual é essa maneira? Eu vou mudar o display, eu vou mudar como isso está sendo mostrado dentro só desse quadradinho, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou falar que o display dele é flexível, é flex. Vou até mostrar aqui pra vocês, gente. Deixar assim. Olha, não sei se vocês perceberam, mas o texto agora está um do lado do outro, está uma bagunça, que horror, mas calma, que dá pra melhorar isso aqui. eu vou falar que a direção desse flex vai ser em colunas, tá? Tá aqui, voltou pro normal, voltou. E aí, gente, eu posso usar duas propriedades. Eu vou falar que eu quero alinhar tudo no centro. E eu vou falar que tem que ser ó, na vertical quanto na horizontal. Tem que estar no centro. Eu não quero nada desalinhado. Se eu fechar isso aqui, olha só que lindeza, tá? Então, ele consegue fazer isso. Ele alinha no centro. Se eu parar pra pensar aqui, gente, a outra coisa que eu tenho que fazer é, eu tenho que mudar a cor do texto, tá? Tá preto e se vocês olharem aqui, tá tudo, aliás, não está tudo branco. Isso aqui está branco. Isso aqui está cinza e isso aqui está branco. Então, o que que eu vou fazer, gente? Esse texto branco é o H1, tá? O cinza é o H2 e esse aqui é o link. Então, o que que eu vou fazer aqui no meu estilo? E se vocês olharem bem, essa, todas essas tags aqui, elas estão dentro desse D banner, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que se o meu CSS encontrar um H1 dentro dessa div aqui, eu vou falar que o color dele vai ser white. Ó, vamos ver. Melhorou. Eu também posso fazer o seguinte, olha, o font size dele vai ser 42 pixels. Tá até pequeno, vou botar mais. Isso, ó, melhorou. eu posso falar que esse texto aqui, que é um H2, ó, é um H2. Então, eu vou criar outro seletor. Eu vou botar aqui, ó, banner, eu quero pegar o H2 que está dentro do banner. Eu sei que a cor dele vai ser uma espécie de cinza bem clarinho. Então, eu vou colocar aqui 200, 200, 200. E vocês vão ver que ele vai ficar, ó, ficou um cinzinho. E eu não vou mudar, eu posso colocar o font weight, tá aí. Vou botar um font weight de 200, ó. Talvez 200 está muito fininho, está me deixando nervosa, mas 300 está bom. Então, tem esse negócio aqui e eu vou falar que agora, gente, eu tenho que modificar esse botão que está ridículo. não vou falar a verdade, está horroroso. Um horror. Então, eu vou selecionar esse link e aí, gente, vai começar a magia. Vou até botar assim. Eu vou falar que o font weight desse botão vai ser 800, tá? Eu quero ele bold. Eu vou falar que o font size vai ser uns 24 pixels. Tá bom. eu vou falar que eu não quero aquele sublinhado. A gente viu isso na aula. Tax Decoration None. Tirei. Eu vou falar que a cor desse link vai ser branco também, white. Ok. E aí, gente, se a gente olhar esse botão, é esse azul feioso aqui. e eu não gosto dele, tá? Então, eu vou vir aqui, eu acho que eu vou colocar um roxinho. Eu prefiro roxinho, que é a cor das pessoas criativas. Então, eu vou usar esse aqui, ó, vou copiar esse código aqui e eu vou falar o que eu quero modificar, gente, é a cor atrás da letra. Então, vai ser Background Color e eu vou colocar essa cor ali que eu copiei. Olha só, gente, atrás modificou. Mas vocês estão vendo que tá super fininho? Tá parecendo uma tripinha. Eu não quero uma tripinha, né? Eu quero um botãozinho. Então, eu vou adicionar Padding. Eu vou adicionar espaço nessa parte roxa, tá? Pra ela ficar mais gordinha. Então, eu vou falar que pra cima e pra baixo eu quero 12 pixels e pros lados eu quero 24. Ou seja, eu quero que ele seja mais compridinho. Olha só. Tá bonito. Tá parecendo um botãozinho. Eu vou até deixar meio arredondado. Eu não sei se vocês sabem, mas designers não gostam de coisas com ângulos retos. Eu não sou designer, mas eu também não gosto. Tá aí. Tá meio arredondado. Então, olha, gente, eu acho que o meu tá muito mais bonito, tá? Então, tá bom, gente. Tá aqui, tá mais ou menos legal. Vamos ver, ó, a segunda parte. Eu sei, olha só, gente, vamos olhar aqui. vocês estão vendo que tem um espaço aqui dentro do quadrado e que esse espaço é igual tanto pra direita como pra esquerda, ó, ao mesmo espaço. E tudo isso aqui tá centralizado. então, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar um padding. Eu vou falar o seguinte, olha, eu quero centralizar isso aqui no meio. Tá? Acho que é a primeira coisa que eu posso fazer. Então, deixa eu abrir meu HTML. vou voltar com ele aqui e é dentro dessa div aqui que eu tenho todos os cartõezinhos. Então, eu vou colocar que isso aqui vai ser algo que a gente chama container, tá? É, se vocês não sabem, é tipo um container de navio, né? Tá contendo tudo isso aqui. E aí, gente, piriririri, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou selecionar essa classe, container, e eu vou falar que pra cima e pra baixo eu quero zero de margem, tá? Eu não quero modificar o espaço pra cima e pra baixo, mas pros lados eu quero alto. Eu quero que o próprio navegador calcule quanto de espaço vai ter de um lado pro outro. No momento, gente, não mudou nada. Vocês podem ver. Por quê? Se eu der a inspecionar aqui, vou mostrar pra vocês. Vou inspecionar aqui. Tarará. Eu vou pegar essa div, ó, do cartão. Se vocês olharem aqui, essa div do cartão tá ocupando toda a linha, tá? Esse azulzinho aqui é a linha. E é por isso que não modificou nada, porque ela ocupou toda a linha, então tá tudo certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho desse cartão, porque como vocês podem ver no exemplo, é diferente pra ele criar esse efeito aqui. Então, vocês estão vendo que é um cartãozinho assim, tem um tamanhozinho regular. Eu não sei ainda qual é o tamanho, tá? Então, eu vou ir chutando e eu já sei, mas eu já sei uma coisa logo de cara. Eu tenho que diminuir a foto. A foto tá muito grande, tá? Então, como é que eu vou fazer pra diminuir essa foto sem pixelar a minha imagem? Eu vou vir aqui e eu só vou mexer na largura, tá? Eu não vou mexer na altura. A altura eu deixo do jeito que tá, porque o navegador vai ajustar. mas deixa eu ver um negócio aqui, ó, se eu colocar 100 pixels na imagem, fica muito pequeno. Então, eu posso vir aqui, ó, não, isso aqui acho que tá muito grande, 200 e, 240, tá bom, tá? Vocês estão vendo que eu tô usando isso aqui pra testar, dá pra usar. É por isso que eu falei que o navegador, ele também funciona como uma ferramenta de desenvolvimento. A gente usa muito isso pra testar, tá bom? Então, eu já sei, de fato, que essa imagem aqui deveria ter 240 pixels de largura. Então, eu vou vir aqui, tururu, vocês estão vendo que essa imagem que eu quero mexer tá dentro dessa classe cartão escola. Então, eu vou fazer o seguinte, cartão escola, vou pegar a imagem que está dentro dela. E aí, eu vou falar o seguinte, a mesma coisa que eu fiz lá no teste. Então, se vocês olharem agora, olha só, gente, todas as imagens mudaram. Por quê? Porque eu tô usando essa classe cartão escola. Agora, o que eu quero mudar é a própria div cartão escola, tá? Porque ela tá muito grande, ó, tá vendo esse azulzinho? ele ocupa toda a linha. Então, eu vou vir aqui, tururu, que eu já tinha esse negócio selecionado aqui. Deixa eu trazer pra baixo, tá? Pra gente não ficar pulando pra cima e pra baixo que nem doido. Vou botar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, se essa div tem 240 pixels, tá? Que é a imagem, eu posso colocar também 240 pixels. aqui. E aí, se eu passar meu mouse, agora, olha só, tem o mesmo tamanho que a imagem. Mas, se vocês olharem um exemplo, aqui tem essa bordinha, esse espaço dentro do cartão, que, ou seja, é um padding. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou vir aqui no cartão, vou falar, olha, isso aqui tem um padding, sei lá, de 12 pixels. Ok? E aí, se vocês olharem aqui, não dá pra ver direito por quê? Porque o fundo do meu site é branco, o fundo do meu cartão é branco, eu não consigo ver onde um termina, onde o outro começa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no cartão e eu vou falar que esse cartão vai ter uma sombra e eu quero uma sombra bem fininha, bem sutil, elegante. Então, eu vou falar que vai ser um pixel, um pixel, eu quero ela bem desfocada, tá? Eu vou botar, sei lá, 12 pixels e eu quero que ela seja cinza, eu não quero uma sombra preta. Ah! Olha só, gente, tá aqui a minha sombra. Tá feio? Tá. Por quê? Porque tá um cartão em cima do outro, eles estão apinhados e é por isso que tá essa coisa esquisita aqui. Então, eu vou adicionar um pouquinho de margem entre cada um deles pra eles não ficarem tão apinhados, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou falar margem top, sei lá, vou dar 24 pixels e margem bottom também. Então, eu vou adicionar margem nos dois lados. Olha, melhorou, tá? Melhorou. Está melhor. Agora, eu consigo ver onde um começa e o outro acaba. Eu vou fazer também, gente, o seguinte, eu vou adicionar um border radius porque, como vocês já sabem, eu não gosto de ângulos retos. Tá? Pronto. Beleza. Tá quase lá, gente, ó, que lindeza. Tá faltando só o seguinte, os meus cartõezinhos estão um do lado do outro e o que eu fiz até agora tá um embaixo do outro. Não tá legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, a última parte do nosso workshop, eu vou criar um grid, eu vou criar uma rede. Então, pra fazer isso, a gente vai mudar como eu mostro esses elementos na minha página. Então, o que que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou selecionar a div que está envolvendo todos esses cartões. se vocês olharam no meu código, ó, vou voltar aqui na HTML, a div que está envolvendo todos esses cartões é essa aqui, é o container. Tá? Então, eu vou pegar esse container que eu já tenho aqui, ó, tá aqui, e eu vou falar o seguinte, eu vou colocar display grid, tá? Eu tô falando que eu vou montar esse, essa, esse xadrez ali, ó, ó, vou botar display grid, primeira coisa que eu vou botar. A segunda coisa que eu vou botar, eu quero dizer quantas colunas eu quero. No meu caso, se a gente olhar no exemplo, são três, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa propriedade e eu vou botar 1fr, 1fr, 1fr. Vou botar aqui, ó. O que que significa isso? Significa que eu tô falando pro navegador que eu quero três colunas que tenham o mesmo tamanho, todas as três, tá? E aí, é o navegador que vai se virar pra calcular o tamanho de cada coluna. É ele que vai, é ele que vai calcular isso aqui, não sou eu. E a segunda coisa que eu vou falar, gente, é o espaço que eu quero entre cada coluna. É esse, é esse, esse espacinho aqui. Eu vou querer um espacinho, pode ser de 16 pixels. Tá? Vou ver aqui. Tarará, peraí, grid gap. Tá. Vamos ver como ficou. Tcharará. E aí, vocês devem estar se perguntando, Carla, tá tudo quebrado, o que tá acontecendo? Não se preocupem, é porque isso aqui tá aberto, tá? Se eu fechar isso aqui, ih, oxi, tá, isso aqui eu não tava esperando não. Então, vocês viram o seguinte, Carla, quebrou. O que aconteceu? Eu acho que é isso aqui, deixa eu tirar isso daqui, a margem que eu tinha adicionado. Precisava dessa margem? Não sei. Não foi isso. Eu não sei o que aconteceu, gente, real. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inspecionar, eu vou jogar essa ferramenta aqui pra baixo, tá, porque eu quero entender o que que aconteceu. Tá aqui. Então, por que que isso aqui tá pra baixo, por que que isso aqui tá pra cima? Ah, olha só, gente, eu vou passar aqui. Ele tá mostrando que ele tá considerando o título como um grid, tá? Ele tá considerando e se descubra as nossas escolas como se fosse um cartãozinho. Eu não quero isso. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mover aqui, eu vou pegar esse título e eu vou mexer ele daqui. Neste caso, hum, eu tô pensando como é que eu vou resolver, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui pra baixo, tá? Então, o meu container vai ter só os cartõezinhos, ó, parou de quebrar e isso aqui vai ficar fora da minha dívida, tá? Pra não acontecer aquilo que tava acontecendo. Então, assim, eu dei uma semi-consertada nisso aqui. O que que eu posso fazer? Agora, o que eu quero é eu tenho que puxar esses cartões pro meio da página. Então, eu já sei que, vou voltar aqui, eu já sei que isso aqui não era o que estava quebrando a página. Então, eu vou botar com essa margem. Gente, por que que vocês estão assim? Ó, não funcionou. Se eu tirar daqui, não muda nada. não se preocupem. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá vendo, gente? Não, não tem problema, gente. Eu vou resolver isso aqui daqui a pouco. Mas, tututututu, mas, gente, a gente tá tão grande. Ah, já sei por quê. Porque, se vocês olharem, os meus cartõezinhos, eles estão muito pequenininhos, tá? E o tamanho de cada célula tá muito grande. Então, eu vou tentar uma solução aqui. Eu vou mudar o tamanho desse container, tá? Eu vou falar que ele vai ser, sei lá, 70. Ah, 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 ah. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse container, esse Adiv, que tá englobando todos os cartõezinhos. eu falei que a largura dela vai ser um pouquinho menor, tá? E, porque eu fiz ela um pouquinho menor, agora sim, o navegador consegue dar uma margem automática. Se vocês olharem, esse laranjinha que tá na tela, é o mesmo tamanho, tanto pra direita como pra esquerda. Então, tá vendo como isso aqui é útil? É uma ferramenta maravilhosa, gente. Esse inspecionar do Google Chrome é maravilhoso. Então, deixa eu ver aqui, eu coloquei with 70%, tá vendo? Eu só testo e aí eu copio o que eu já testei e o que eu sei que funciona. Tá aqui. Tá copiado, tá funcionando, tá tudo bonitinho. Se vocês olharem aqui, essa Div, eu tirei ela do container. Eu posso jogá-la um pouquinho pra cá com margem, tá? Não é o ideal, mas eu poderia colocar isso aqui, sei lá, vou dar um nome, tá? Campus, título Campus, tá? Então, esse vai ser o nome da minha classe pra eu lembrar o que isso aqui faz depois. Então, posso ver aqui com título Campus. Vou botar aqui. É uma classe, então é ponto. E aí eu vou dar uma margem pra esquerda, margem left. Aí eu vou colocar, sei lá, 42 pixels. Pronto. Já dei uma ajeitada. E aí, gente, tudo que sobrou aqui é o meu footer. E se vocês olharem aqui, geralmente, tá? Todo site, ele só tem um footer. então eu não vou criar uma classe pra isso, tá? Eu só vou selecionar a tag HTML mesmo e eu já sei que o background disso aqui tem que ser cinza, tá? Então eu vou colocar aqui background color, RGB, e aí eu sei que é um tom de cinza um pouquinho mais escuro, então eu vou colocar mais próximo do zero, tá? Eu poderia colocar aqui, sei lá, 80, 80, 80. olha só, tá legal. A única coisa é que tá muito fininho, né? É o mesmo problema do banner, tá parecendo uma tripinha e tá com esse espaço em branco que a gente já vai resolver. Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou adicionar um padding aqui pra deixar isso aqui grossinho e com corzinha. Então eu vou vir aqui, vou colocar padding, vou chutar um número, tá? Chutar aqui 80 pixels. Tadam! Já resolveu o meu problema do branquinho, tá? Não tem mais branquinho, tava vindo dessa margem do parágrafo. E agora eu posso modificar isso aqui, gente. Se vocês não se lembram, eu também não me lembro, tá aqui, é um parágrafo. Tá vendo? Se a gente não se lembra, a gente vai lá e a gente verifica o que que é. E aí eu vou falar o seguinte, que a cor do parágrafo vai ser branca, tá? Isso, eu quero ver isso aqui. E eu vou falar que font size vai ser 36 pixels. Uh! Uf! Não, 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 não. Tá muito. 24. Tá muito. 18. Tá melhor. Tá melhor. E aí, se vocês quiserem alinhar no meio, vocês podem alinhar, eu prefiro, tá? Vou adicionar meu toque de genialidade aqui. E se quiser mudar, eu já mudei o tamanho da fonte, eu vou colocar o peso dela como 200. Tá aí, eu gosto dela assim, fininha, bonitinha. então, gente, olha só. Eu sei que eu falei demais. Tá lá. Eu sei que eu demonstrei demais, falei demais, tô aqui falando, falando, falando. Mas como vocês puderam ver, aqui, tá feito. Eu mudei a foto do banner, eu mudei a corzinha aqui, mas o estilo tá aqui. Tá? Tá feitinho. Tá aqui o exemplo muito parecido com o que tava aqui. E eu acho que esse era o objetivo do workshop, tá? Que vocês entendam que eu posso modificar uma coisa a outra, mas desde que a ideia principal esteja presente, né, que é ter esse banner que tem uma imagem grande, que é ter esses cartõezinhos, eu acho que vocês já estão chegando muito perto do trabalho que um desenvolvedor normal realiza no dia a dia, né? Porque no dia a dia é isso que a gente faz. A gente recebe uma imagem mostrando como um site deve ficar e a gente faz isso aqui que eu fiz, eu tento traduzir essa fotografia, essa imagem em código, né, em HTML e CSS. Então, eu acho que essa é a ideia aqui que a gente queria passar. Eu vou dar uma olhadinha pra ver se tem perguntas, não tem, que bom, ok. E aí, gente, eu acho que a gente chegou no fim do nosso workshop, eu ia perguntar pra Chloe se ela quer falar alguma coisa, se ela quer dar algum recado, fala pra mim, Chloe. Vai, vai. Será que ela tá aqui? Ela tá aqui. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, obrigado por participar, esse foi o nosso primeiro workshop da série de EIS Come. A gente vai ter muitos eventos ainda, muitos workshops, palestras, eu vou deixar o link aqui pra vocês acompanharem, se inscreverem na nossa LinkedIn page, que vai te ajudar a acompanhar os eventos, te dar os links, se inscreva pra receber os e-mails com os eventos também. Vou mandar o LinkedIn da Carla pra vocês seguirem ela, a nossa professora maravilhosa. Influencer. E também vou mandar o link pra ver se vocês gostaram da Lê Vagum, quiserem conhecer mais, vocês vão estar em contato com o nosso time, com a Chloe, com a André, nosso time de dimensão e consultores de carreira, são muito boas do que fazem, vocês vão adorar pra conhecer elas. Aqui tá o link. E é isso, pessoal, muito obrigado por participar, muito obrigado por engasarem, mandarem perguntas também. Espero que vocês na quarta-feira. E é isso, tchau. É isso, gente. Obrigada, Aline, obrigada, Amanda, obrigada a todos. Beijos, descansem e até a próxima. Tchau, boa noite.